Terceiro, esta bola e o vosso glúteo, é só o que nós precisamos. O que é que você quer? Lembram-se do nosso primeiro exercício, mas agora temos a bola, vai criar mais instabilidade, vai proporcionar, trabalhar mais o nosso glúteo, ok? E é aqui que a bola entra. Se vocês não tiverem uma bola, ponham os pés no sofá, os pés no bacadeiro, o importante é criar uma inclinação diferente, ok? E o movimento é exatamente a mesma coisa. Subimos, aqui, o máximo, baixamos. Não toque no chão, ok? Sobe, com pressão, desce, aguenta e equilibra, ok? Este sim, é o nosso terceiro exercício. Falta, espero que gostem. Para a semana vou trazer mais exercícios. Espero já que vocês seguirem em ação, está bem? Aí, corta!